Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Queen Marwan It's good to see you in better health The boats are ready The skippers have been briefed on your destination Good How long will those orcs obey you? Well, I should think as long as I like I'm in your debt We owe you our lives, darling Just put an end to this madness My lady Oh A CIDADE NO BRASIL Eu e meus cinco Warchiefs A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma arma forte Mas uma arma forte pode ser rompida O Urukai é a roca Que pode romper a arma A morte para o homem Muita! Descobre o céu com os Urukrais E a terra com o Uruk O sangue com o sangue O Lua! A CIDADE NO BRASIL Eu não moro! Agora o que você faz moro! Essa buta é muito massa E sou eu, 5 Orchips contra uma galera bem maior de Orchips Estamos no final do Recon, a Fortressa do Black Hand Yes Eu vou dar uma candor para você. Isso é uma caixa. O silêncio nos ensinou. O sorriso está trabalhando aqui. Nossa, essas pessoas estão vivas, caralho. Eu espero que meus soldados lhe dêem um bem-vindo. Onde você está? Mostra-se! Este é o trabalho da torre. A mão nele foi procurando por você. Mas isso me dará um grande prazer em me levar. Bum para mim. Uo! E eu vou lhe entregá-te ao Senhor escuro, sem descoberto. Nós não vamos bum para ninguém. O Senhor escuro te descoberto, Calabrimbor. Revolta para ele. E deixe esse corpo humano. Um grande corpo humano. Seguindo. E lutar. E lutar. Não há necessidade, Ranger. Calabrimbor é o teu curto. Ele escolheu você. Silêncio! E ele pode te liberar em qualquer momento. Jornal. É isso tudo que você é, Ranger. Um tênque para o Ringmang. Como você ganha... Que alegria é lutar com tanta maldade... Tanta maldade... Tanta maldade... Por que você não morreu sem tempo? Por que você ainda luta? Por que você achou? Por que você achou? É difícil controlar essa merda... Tem horas que é difícil controlar essa bosta... Vamos lá... Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aí ele lá... Cadê ele? Cadê ele? Você acha que você poderá derrotar o Great Link? Não pudesse até руco? Agu ông... Cáu... Lá... Um desigualdade... Come on, Raco... Você vê que tem que ir para nós. Olha que filha da puta, a música que a esposa do Thalion costumava cantarolar Você nunca vai ver a sua família novamente Você disse que você era curto Você me deceitou Foi o que Sauron fez isso Foi o que você fez isso Eu deveria morrer com a minha família Eu pensava que você queria a sua vida Eu não posso deixar você Mas há apenas uma maneira para fechar o círculo O Black Hand permanece Não por muito E agora? Enfrentar o Black Hand Tem que ter uma vida melhor do que isso Não agora Mas... Mas... Tem que ter uma vida melhor do que isso E agora? Não por muito O Black Hand permanece O Black Hand permanece A gente tem que voltar para a Queen Marwen? Ah, lá ó Wow, o que é isso? Eu não estou a valer a sua vingança, irmão. Por que lutas? Nós vamos juntos juntos. Fora. 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 Soon, que veremos. Soon. Nossy beasts. Ele quer isso. Mas nós tomamos isso. A coroa da Kalimbrimboa. Ah, o coroa da Kalimbrimboa. Seguindo! O que é isso? Pelo menos, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixem-se! Ficam! O universo é... O universo! O universo! Zaren sabe que estamos aqui. Não vamos esperar ele. Que nunca se vem. Esa é o melhor de todos. Vamos! A codeise proveniente poderosa. Há três anos! O Isak, o Manakizar. Eu venho para você, Lord of Gifts! Vamos lá! Sente o poder verdadeiro do Gravewalker! Ixi! O Deathwalker! Eles dizem que deu a Bíblia na shore a liberdade. A liberdade de morrer com seu povo! Eu vou pegar isso aqui... Pelo menos... Fique rápido! O que é isso? Eeeeeeeeee! Menos um... E aí? Você é um mago! Então você cortou a cabeça da Taua, aí? E por isso, eu vou pegar sua pele. Ai, droga Um dos meus morreu Um dos deles morreu Oba, mais um deles morreu Dois a um pra mim Eu tenho os quatro Comigo, eles tem agora só três com eles Vamos lá Já era Já era Man, me traitors Traitors weak Uduk strong E aí O que é isso? Nossa, mais um deles morreu. Falta só um agora. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 comigo a 3 fica pra cá vou tem que ir pra cá mesmo vamos lá subir aqui pra enfrentar o mão negra de sauron como é que eu sou aqui agora caramba olha a música vamos lá aí está ele i have a gift for you cana brimbo o 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